Lá vem o pato, pataque, patacolá O pato, pateta, pintou o cameco Surrou a galinha, bateu o marreco Pulou do toleiro, no pé do cavalo Levou o reposso e criou um galo Fez um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Eu sou o pato, eu sou o pato Lá vem o pato, patate, patacolá Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, patate, patacolá Lá vem o pato para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneto Suou a galinha, bateu no marreco Pulou do toleiro, no pé do cavalo Levou um poço e criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado Com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço e derrubou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Oi, eu adoro a tigela Eu voy o pato Obrigado.